E aí pessoal, olha só onde que a gente está, estamos aqui em 1º de maio no estado do Paraná e vamos descer aqui nessa trilha, essa trilha aqui vai dar um grande rio que tem ali embaixo Olha só, aqui tem um local Aqui na beira do rio aqui um local abandonado Olha só o barulho da natureza Local aí bem legal, olha só Olha só Olha só Olha só Olha só E aqui o banheiro pessoal, olha só Olha só E é isso aí Muito interessante aqui o lugar, estamos aqui filmando esse local abandonado Olha só E olha só aqui na frente quanta água pessoal, olha isso Olha só Olha só Provavelmente aqui é a represa capivar que o pessoal fala É um braço Entrar Olha só 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 Olha só